Música Será um momento que ficará marcado na mente das crianças que são acolhidas pelas irmãs franciscanas de São José aqui em Calomboloca Onde nos encontramos neste momento, lá cima, iremos ter uma atividade aqui também neste campo onde eu me encontro neste momento Vamos ter música com uma banda, por sinal, que é bem conhecida porque é uma maravilha Agradecer o convite feito pela Casa do Futebol Clube do Porto e também o Clube dos Motares Nós, Arco-Íris, viemos e queremos que tu faças parte desta atividade em nossa companhia É tanta emoção que nem dá pra cantar, pra falar muito É sempre prazeroso participar nestas atividades e gostamos e fizemos votos que continuem a convidar-nos Como é que está sempre assim fazer parte deste encontro social? Só alegria, só alegria Não tem como É contagiante estar presente desta atividade Não tem como Algo inexplicável Trazer alegria àqueles que precisam deixa-nos também assim alegres Acredito que neste momento está alegre Muito, muito alegre A princípio, eu estava com preguiça Disse, não, vou conduzir até aí, mas Estando aqui, valeu a pena E posso repetir amanhã e depois da manhã É mesmo um momento de muita alegria, não é, irmã? Graças a Deus Muita alegria Não só pra mim, mas esses idosos As crianças, toda a gente Estou muito feliz Está a ser mesmo um encontro de família É, é um encontro de família É uma festa diferente Carnaval diferente O rio Onde os correntes se alegam O santuário das moradas do Pão Díssimo Eu sei que fazes parte de uma associação Que também teve o privilégio Teve a amabilidade de se juntar a esta causa social Nós estamos a regar desmotivantes É a segunda vez que nós participamos de um evento como este Com a Casa do Porto Dizer que fazer o bem faz bem Então viemos cá Mais uma vez convidadas Como é que sentiste quando esta causa social tocou o teu coração E te fez percorrer um caminho longo e vir parar aqui? Olha, é mesmo de coração para coração Fazer o bem sem olhar a quem É por essa razão que eu abracei o convite Abertamente com a equipa toda Estou aqui presente para dar o meu pouco também Para doar a quem mais precisa Doutora Mariana, como é que está a cefa de parte desta ação social? Ótimo, é muito reconfortante Como profissional de saúde e cidadã no geral Temos que todos participar em ações sociais E como profissional de saúde, mais importante ainda Como é que está a ser para si Fazer parte novamente deste encontro? Só posso dizer que está cada vez melhor A primeira vez foi ótimo E dessa vez está melhor ainda Temos a banda Maravilha A nos presentear com os seus sonhos As crianças a brincarem Temos aqui os nossos avós As nossas mamães a nos acompanharem Estamos felizes E é bonito, não é? Quando temos essa oportunidade De podermos ajudar pessoas Nos doarmos para fazer sorrir a quem precisa Sempre, sempre Esta organização é uma organização Que tem muito para crescer Muito E com os apoios patrocinadores todos envolvidos Nós conseguimos fazer aqui um ambiente tão leve Tão puro E ao mesmo tempo tão genuíno E termos aqui todos juntos Para juntos então podermos fazer a festa Espetacular Espero encontrar-vos muito em breve Espero encontrar-vos muito em breve Espero que a gente continue a sonhar E conseguimos trazer sempre esta alegria para todos vocês Bem haja as nossas irmãs As nossas irmãs são fantásticas São fantásticas e são pessoas que estão sempre, sempre connosco E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti